E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos aqui para conferir o início de gameplay de Far Cry 6, um game muito aguardado por muita gente da comunidade. Eu vou jogar no PC, recebi o código diretamente através da Ubisoft aqui, eu agradeço. Vamos nessa galera, temos aqui o modo ação, o modo história, eu vou entrar no modo ação e vamos que vamos. Aguardei por muito tempo por esse momento, Far Cry é uma franquia que eu curto bastante, venho jogando aqui no canal desde o 3, tem série do 4 em diante, né? 4, 5, Primal. Então vamos lá, Iara é uma ilha localizada no coração do Caribe. Em 67, uma revolução de guerrilha desencadeou um bloqueio, congelada no tempo por 47 anos, a ilha mergulhou na miséria, até o novo líder apareceram com uma cura para reconstruir o paraíso. El presidente de Iara, Antón Castillo. Um embargo americano. Ok. Meus iaranistas, venho a vocês armado com a verdade. Por tempo demais, nosso país foi roubado pelos políticos, mas vocês elegeram uma visão, uma cura, uma estrada para o paraíso. Capelinha, faz aí como se eu estivesse jogando depois, bota minha cara em cima do BR ali. O tratamento de câncer mais eficaz do mundo sabe, fruto do nosso precioso tabaco, modificado com o fertilizante mais puro vivero, é a chave do nosso paraíso. Mas nosso paraíso tem um custo. Olha esse boneco, parece até a torcida do FIFA, mano. Caralho, sincronização labial com um aramaico, né? Caralho, sincronização labial com um aramaico, né? Aí o cara matou a mulher, mano, né? A mulher tava com a carteira de motorista atrasada e o cara matou a mulher. Exatamente. É bem isso que o Castillo quer. Chega de política, Lita. Você acha que o recrutamento tá levando iaranistas? É só os párias, os pobres, órfãos como a gente. Ele ressuscitou a escravidão em Iara. Caralho, pra mim era uma... Pra mim tava filmando a mulher, não, mas a gente tem um boneco que tá ali olhando. Fugiu pra selva com um bando de guerrilheiros. Libertad. Que porra. Tá alto, o som tá baixo. Ou tá bom? Fala alguma coisa, porra. Calma. Que isso? Primeira coisa que eu quero falar é que era bem discurso de tirano mesmo, né? Enfim, selecionar o personagem Dani Rojas ou Dani Rojas. Ambos, Dani Rojas, mudou o gênero, eu vou aqui. Dani Rojas é foda-se. Eles erraram o meu nome. Dani, você pode ajudar a liberdade? Tem treinamento. Terei tido uma carreira militar se não fizesse tanta besteira. Só vem com a gente, Lita. Porra. Você nunca escuta, Dani. Porra. Aí, hora de... O barco tá esperando. Drinks no México. Cara, que merda de jogo é esse, cara? Dani Alves. Cone. Apagões do caralho. Não pode ser só isso. Porra, você tá armada? Oiê, sabe o que tá rolando? Fim del mundo. Recrutados para o serviço. Fim del mundo. Muito bom que a Ubi sempre traduz para português os games. No geral, com dublagem também, né? Muito bom, velho. Que porra é essa? Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Alejo, não! Recrutados para o serviço. Alejo, se abaixa. Foda-se em Castilho! Mas é um burro mesmo, né? Alejo! Que imbecil, velho. Matou o Alejo, mano. O tiro passou por dentro do concreto. Tô jogando no PC com uma NVIDIA RTX 3080. Quase tudo no máximo. Fica perto, Lita. Precisamos ir até o bar. Tá, Dani. Quando chegarmos amanhã... Cara, quase tudo no máximo. Vamos nos despedir do Alejo. Eu prometo. Quase tudo no mínimo, será? Será que ele errou? Por favor, a gente precisa entrar no bar. Vovó, o que eu vou fazer com cartões de beisebol? Você faz ideia do valor disso aqui? Deixa a gente passar. Oiê! Marcos, sempre fazendo novos amigos. Dani, tá atrasada. Cadê o Alejo? Ele abriu mão da passagem. Pela família. Mentira! O Alejo é órfão. O Alejo não vai mais a lugar nenhum. Bora, Marcos. Solta eles. Vamos. Excelente. Que porra é essa, Singal? Deixe-nos passar. Cara, ela é uma velha, mano. Lembra Man of Medan isso aqui, hein? Graças. Não esquenta com isso, Tiomago. Aqui é tudo que eu tenho. Isso tá errado, Dani. A gente devia estar lutando, não correndo pros Yankees. Lita, o Alejo te deu um presente, porra. A gente sobrevive. Que nem no orfanato, que nem na academia. O que foi isso? Por favor, não, não. Isso é um barco de perto. Minha presidência vai aparecer aí. Caralho, Bolsonaro, mané. O presidente apareceu dentro do barco. Antes de ser o presidente, meu pai adorava pescar. O presidente apareceu dentro do barco, mané. Usávamos um barco parecido com este. E a gente pegava os peixes e depois os soltava. Ele dizia, não estamos aqui pra encher a barriga, meu filho. Nós viemos atrás do desafio. Exceto quando fiscava um Marlin gordo e suculento. Aí ele ficava orgulhoso demais para soltá-lo. Seu tirano, você envenenou o Yara, envenenou o seu filho. Eu peguei um belo peixão hoje. Não peguei, Diego? Diego! Ah, não! Eu peguei você, hijo. Agora é hora de levá-lo pra casa. Não quero mais nada disso, papá. Não temos escolha. Solta eles! Ah, porque o moleque tá ali, o filho dele. Verdade ou mentira. Aurinha. Eles poderiam ser bons trabalhadores. Não é Laurinha Bolsa? Poderiam reconstruir o paraíso. Porém, se você não quisesse a morte deles, jamais teria pisado na porra desse barco. 13 anos de idade. E o Diego já tem tanta compaixão pelo povo. Esses peixes? Nós pegamos e soltamos. Olha esses bonecos. Caralho, o que aconteceu? Tô uma fodida. Caralho. Caralho. Vamos, vamos! Não tem ver nada do caralho. O BR tá sentindo a imersão do game, né? Olha a cara dele. Maldade, né, BR? Essa parada. Tá acontecendo no Brasil, BR. Enquanto tu tá aí estudando bem no Canadá. No Camaro. O BR tá indignado que eu vou por assim. Vai mandar uma mensagem no Twitter, eu acho dela. Ela tá escondida aqui. A Clara. Libertade. Porra, o Rulho, cara. Porra, é o Rulho, mano. Espera, eu vou buscar ajuda. Dá isso pra ela. A Clara vai te ajudar. Não tá vendo. Porra, o Rulho, mano. Você que é a sortuda. Ô, BR, tá quase chorando. Eu sinto, Lidl. Esgola de atores Silvestre Stallone, BR. Far Cry 6. Caralho, velho. Agora que de fato começa a nossa jornada, hein? Introdução da hora. O Ubisoft tinha mostrado vários trechos dessa introdução já. Caralho, pelo menos a parada tem vento, né? É igual ao ralo. A gente morta. Cunho. Melhor procurar suprimentos e dar o fora dessa merda. Temos aqui uma... E o boneco não é mudo também, né? Pistola. Onde fica o acampamento? Tem pra ver as fotos. Como essa merda ainda tá funcionando? As marcações devem ser o código de que a Lita tava falando. Olha a onda, cara. Marcações azuis ali, né? Olha a praia bonitinha. Olha a onda, né, que se jem. Cara, quase que a gente se molhou, mano. Que tenso aqui, hein? Bom, vamos lá. Tem um caminho por aqui. É por aqui que a gente segue. Olha a marcação. Eita, bicho bonito. Demarcação. Um bunker também. Caiu alguma coisa aqui? Parecia que sim, né? A gente pode golpear aqui, ó. Abraçadeira azul. Deve ser da Libertad. Não tem nada demais aqui ou tem... O que temos aqui? Parafusos. Tem animação pro boneco pegar o negócio. Isso não é bom sinal. Ó, caminho ali. Caralho. O cara anda. Esses jogos de primeira pessoa são foda. O cara abaixa. O cara abaixa. E o maluco fica andando igual a Luana Maluf com o Gabigol. Fazendo aquela porra com a mão na cabeça assim, abaixado. Sem nenhum apoio. O cara anda abaixado assim. Tá ligado? Dá pra ver claramente. Tipo assim, o cara podia você andar abaixado e o cara segura a arma com uma mão só. Já seria uma mudança. Então quando você para e quando você mira, ele pega com as duas mãos. Não, foda-se. Você tá querendo demais voltar. Funcionou assim até hoje. Como eu descobri que vocês estavam vasculhando pela Libertad? Eu senti isso. Foi por isso que você mudou. E agora eu vou recortar. Caraca, a mulher pegou. O cara tacou o cara. Qualidade do treinamento militar dos caras. Não percebeu que o colega foi morto. Vamos estrear a arma. Isso seguia a precisão, né? Delícia. Será que por aqui a gente pegou o que tinha pra pegar? Nos corpos não tem nada? Dá pra carregar o corpo, né? Vamos ver esse esquema de carregar o corpo. Carrega o corpo. Não dá pra arremessar. Ei, caraca. Tá. Tem recurso aqui. Até dá pra seguir por aqui, pelo visto, hein? Desviar um pouquinho do caminho principal. Não. A Ubisoft, ela finge que a gente conseguiria se desviar. Mas na verdade ela bloqueou o nosso caminho. O que é isso? Pode ser útil. Calça de munições. Dá pra gente trocar equipamento aqui no arsenal. Então a gente pode colocar aqui, ó. Calça de munições. Que melhora ligeiramente a reserva de munições de armas curtas. Trocamos aqui. Será que tem a rola da Nani também? Igual no... Nossa, é uma pistola. Igual no... Ok. Qual o nome do... Existe uma pistola. E ela está nas nossas mãos. É muito importante isso. Entrar pra libertar. Roubar um barco. Cair fora de área. Fácil. E agora eu tô... Ai, merda. Por que que você falou merda? Fala, Galval. Três meses de consciência limpa. Valeu, galera. Cara, é um pouco... Filha da mãe. Eu acho que a voz dela entrou antes do que devia, hein, Ubisoft? Não era pra ela ter reclamado, tipo, depois do bicho aparecer e não antes? Porra, com tanta merda no jogo, o BR reclamou do... Do bug da... Carpel? Soltar? Por que que eu deveria soltar? Eu tenho que usar, né? Caralho. E subir, beleza. Ubisoft, eu tô de olho nisso aqui, hein, meu. A Clara não quer receber visitas. Ok, chegamos. A gente é crítico. Vai mostrar sua cara antes de atirar em mim? E a Julio? Podia ter aquela porra do cara matar ela e acabar o jogo, né? No Far Cry não tem essas paradas. É a única sobrevivente? As mulheres dominaram a ilha, mano. Você é a única sobrevivente? Sim. Agora tu me vê, preste atenção. Vamos lá, vamos lá. É tudo o que tem a dizer? Você tá aqui, é o que importa. Espera um segundo, irmã. Eu vou dar o fora de Yara. E tá esperando o quê? Preciso de um lugar pra ficar. Uns dias. Libertad não é caridade, irmã. Alita falou que se ajudaria. E também falou que você não era covarde. Come merda. Cara, que jogo merda, meu Deus. Você é órfã. Queria falar jogo merda. Amigos podem ser mais próximos que família. Lembre-se, Dani. O castilho fez de você uma órfã. Por que quer correr? Eu vi o castilho mandar matar um barco cheio dos nossos. Fujam pro mais longe possível desse psicopata. Todos vocês. Quando a tirania é lei, a revolução é a ordem. Citar Bolívar não vai te salvar. É do Pedro Albizo. Vai salvar Yara com uma biblioteca? Tem uma lista. Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres, Yara livre de castilhos. Simples. Simples? O castilho tem o quê? 300 mil tropas. Nós somos seis guerrilheiros fudidos e você. Com uma bala na perna. Não acredita em mim? Então observe. Cara, que merda de jogo. Meu Deus do céu. Nós atacamos a ilha a partir da nossa base. Era pra ser uma operação simples. Atacar uma plantação de tabaco do Viviru, pegar combustível e ir embora. Mas era uma emboscada e fomos reduzidos de 60 a 6 pelos soldados. Você precisa voltar pra sua base. Sim. Mas a ilha tá cercada por um bloqueio. Não temos barcos nem equipamentos suficientes. E não vamos sair daqui até que a plantação de Viviru seja reduzida a cinzas. É o E-Cry. Nós somos guerrilheiros. Conhecemos essa terra como a palma da mão. Você já conhece as nossas rotas. Elas foram construídas pelas lendas em 67. Espalhadas como uma teia por Yara. Agora são nossas. As lendas são de revolucionário, Fidel. As rotas da guerrilha são ótimas pra emboscar soldados ou se esconder numa perseguição. Pode usar as previsões que acham nela. Mas a gente percebe que o jogo tem meio que uma parada que não... Tipo assim... É um jogo... É muito estranho. Vamos ver se eu consigo raciocinar. Teve a revolução de 67, do Fidel, no jogo. E aí aquele negão lá tomou o poder. Provavelmente. Só que aí... Esse pessoal da guerrilha aí que é tudo esquerdista também quer fazer outra revolução. Não, mas no jogo é 67. Não é 59. Senão vai ficar na cara que era Cuba, né? Então é tipo assim... É o esquerdista brigando com o esquerdista, cara. É o pessoal dando golpe no PT. É o pessoal contra o PT. É revolução, mas é democrática, né? Eu não tô entendendo o game. Tá muito complexo pra mim. Porque ele ficou mais com esquerda versus esquerda. Caralho, que podridão o jogo. Podridão. Porque eu aceitaria numa boa se fosse realmente a um governo lá do Fugêncio Batista. E os caras quisessem dar o golpe. Beleza. A história é maneiva. Beleza. Agora essa porra aí, cara. Um bando de esquerdista contra um bando de esquerdista também. Todo mundo mata todo mundo. Foda-se. Não tem problema nenhum. Todo mundo é do mal. Uma coisa que eu entendi até agora nesse game aqui é que todo mundo é do mal. Todo mundo é do mal. Não tem personagem bonzinho. É igual o Red Dead. Valeu, Softone. É, tá desatualizado, mas tem regiões, municípios e pontos de interesse de Iara. Você se acostuma. Agora preciso cobrar uns favores dos moradores locais e arranjar um barco. E você precisa achar o Juan Cortez pra mim. Quem? Alguém capaz de ensinar um guerrilheiro a lutar como o Mil. Juan Cortez é o Tchê. Você sabe que eu não sou guerrilheira, né? Falou isso pra Lita. Você vai ter comida, cama e até um barco pra você ir pros braços dos Yangs. Mas vai ter que pagar em balas e sangue. Você pode atirar. Então atira. Relaxa. E me avisa quando quiser pagar o aluguel. Caralho, que merda de jogo, cara. Olha a cara do BR. Vamos, né? Vamos, né? Porra, recebeu o game? Tem que ir, né, BR? Precisamos conversar. Porra. Vai fazer o que? Vai parar agora? Mapa. Então, ó. A gente tá aqui na ilha Santuário. E temos esta ilha gigantesca pra depois explorar. Ó, tem várias regiões. Caralho, quanta coisa tem no jogo, cara. Eu vejo esse jogo aqui assim, quando você quer aprender. Por exemplo, você estudou, sei lá, estudou C a vida inteira. Aí você vai ter que aprender uma outra linguagem nova do momento. Aí você pega o livro desse tamanho assim e fala assim, caralho. Quanta coisa eu vou ter que aprender, desista. É a mesma coisa do Far Cry. Fala assim, pô, vou ter que fazer revolução no game. Aí quando tu abre o mapa, tu vê um mapa gigantesco, caralho. Totalmente genérico, cheio de missão genérica, de NPC genérico, de tudo genérico. Fala assim, caralho, fodeu. Quero mais jogar, não. Desista aqui mesmo. É muita coisa, velho, meu. Do Juan Cortez. Ele me ajudou a formar a Libertade do Zero. O Juan é um mestre espião da Era Precastilho. Sabe construir um míssel a partir de uma forma pra Cubos de Gelo. Fazer missões pro Espinoza, KGB, daí foi pra CIA e Mossad só por diversão. O Juan é o meu mentor. Só pra rir. Ele também é instável e alcoólatra. Quando deu merda, ele ficou tão envergonhado que simplesmente foi embora do acampamento. Os soldados do Castilho adorariam poder colocar as mãos num agente duplo como o Cortez. Preciso que ele volte pra Libertar, Dani. Ele não quer saber da gente, mas você pode mudar isso. Leva este receptor que o Juan fez pra comunicações. Depois vai até a vida. Se eu fosse você... O cara não quer saber mais da guerrilha. Mas o Bell, que chegou agora, o Dani Alves de não binária, ela pode mudar isso. Por quê? Porque a Ubisoft quer, né? Vai chegar lá e vai falar, eu sou o protagonista do game novo, do Far Cry. E a gente tá fazendo um game aqui maneiro. E aí eu vou ter que te... E aí eu vou ter que te botar aqui dentro da história do game. E aí eu vou ter que ir ao bar primeiro. Vai até a vila e traz o Cortez pra mim. Espero que não precise lidar com ele bêbado. Eu também. Você vai mesmo deixar essa cingalca ficar aqui? Qual o problema, Rulio? Não é pelo monte de nisso aqui, não é a porra de uma ONG, Clara. Enquanto a Dani nos ajudar, ela fica. Isso não é caridade, é uma troca justa. Mas você nem conhecia ela. Diário está disponível. Beleza? Sem Juan, não dá. Vamos encontrar o Juan. Caralho, mas eu tenho que zerar esse game, Bé. Arsenal. Tu tá fudido, Bé. A FAO é nova, beleza. Tu tá fudido, Bé. Tem que zerar esse game. Nossa coleção. E não preciso entrar em sistema, né? E aí, galera, beleza? Tranquilo? Ah, é bem estilo Red Dead mesmo, o acampamento, né? Eu pretendo não morrer, tá? Parece, né? Tamo de arminha aqui, nova. Da hora, a FAO. Não é estilo Red Dead? Clássica do Call of Duty, né? Eu gostava dela no Modern Warfare 2. Preferia a FAMAS. Só que tinha a FAO também. Por aqui? Eu não entendo nada de arma, cara. Depois o BR fala que eu não odeio arma, que ele desarmamentista. Eu odeio arma, cara. O receptor tá funcionando? Consegue me ouvir bem? Sem diferença de nenhuma arma. Esse lance de espionagem funciona, Clara. Isso eu admito. Bé. Deixa a arma guardada se não quiser arrumar a entrega. Principalmente nas áreas com vários soldados. Se, é entendido. Escolha suas batalhas com sabedoria. Suerte. Suerte. Os caras tão ali em cima do morro, ali embaixo já tá cheio de soldados. Você provocará suspeitas se chegar perto demais dos soldados. E use o botão para sacar sua arma rápido. Salve, Baltar. Valeu aí, Rodrigo. Você vê o nível de decência local quando você tem que ter medo de passar perto de um soldado, de uma polícia ou coisa do tipo, né? Triste. Caralho, essa aí foi indireta pra quem é do Rio de Janeiro, BR. Simpaticozinho. Vista bonita. Isso aqui foi invasão de propriedade? Talvez, hein? Tá garoando. Descer por aqui. Impressão minha, eu tenho um peixe por aqui, hein? Ubisoft. Eu vi um peixe por aqui, mano. Nadei do lado dele, não vi. Depois? Debaixo d'água? Sei lá. Tá, estamos chegando numa vila. A gente vem pra cá, então. Ó, uns peixinhos. Novo local de viagem rápida disponível. Proibido portar armas. Estirpar el cáncer. Ok. Caralho, o papai não já deu esse jogo, cara. Mirando na pessoa. Que coisa ruim. E é por aqui, ó. Aquele ali tem cara de ruim. Ah, o cara tá ali de boa. O cara tá, porra, olha só, cara. Não, vamos, vamos, vamos ver. Hoje a gente vai beber na pior cantina de Iara. Ou seria a Colômbia? Querate ou Tchetele? Esse cara é famoso também, não é? Juan Cortez. Deixa a garrafa. Menos trabalho pra você. De nada. Guapo, me escuta. Regra 16. A revolução de um guerrilheiro nunca termina. Tem sempre outra guerra, outra cantina. Outro garçom horroroso. Guapo, guapito. Isso aqui não é o zoológico, vovô. A Clara me mandou te achar. Sim. Eu aprendi faz tempo a nunca duvidar dela. Você também, pai. Ei, te conheço? Acho que não. É, te conheço. Parece que eu tô olhando no espelho, guapo. Do que você tá falando? Nesses olhos, guerrilheira. Você sentiu o gostinho? Logo vai achar que é uma heroína. Mas vai acabar virando uma viciada. Que nem Juan Cortez. Caralho, mas que perda de tempo. Sabe, Assovia? Mas o quê? Ah, se não sabe, Assovia. Cunho! Pela pinga. Traíra, desgraçado. Você vale mais morto que vivo. O que foi isso? A arma dele mó da hora. Cês viram os detalhes? VBR! Caralho, meu Deus. Isso, dá mais tiro, pô. É por tiro isso aí. É por tiro. Quem mais? Ah, tá chegando ali. Eita, caraca. Sem munição, véi? Cê é louco, mano. Isso, se cura, bonito. O que mais? Caralho, é inacreditável esse vídeo, cara. Prontinho. Caralho, a mulher chega. Os caras estão ali em cima, ó. A Clara está ali em cima. O maluco está aqui embaixo. Não, ele... Juan sumiu e abandonou a revolução. Juan, mas você pode mudar isso. Resolve lá pra mim. Aí a mulher fala, ah, tudo bem, eu vou lá. Aí ela desce ali. Ei, Juan. Porra, vamos voltar pra revolução? Ele, vamos. Então, bora. Aí pega a arma dele. Aí o BR, nossa, que arma linda, mano. Porra. Mó da hora, é? Sensacional o jogo. Caralho. Sem contar a parte que o cara presidente matou a velha, mano. Caralho, o presidente da porra da Cuba matou a velha. Batalha diz que PT contra pessoal.